E aí galera, beleza manos? Aqui é o GQ trazendo aí mais uma gameplay pra vocês de mais Summer Car. Então se você curte o canal, meu mano, se você gosta da série, já deixa aquele likezão monstro aí logo no começo do vídeo, tá ligado? E pra você que tem vontade de me conhecer, trocar uma ideia comigo e também conhecer e conversar com toda rapaziada que participa das gravações, acesse aí o primeiro link na descrição que você terá acesso ao nosso Discord e poderá trocar uma ideia conosco, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui porque hoje nós temos muito mais muito trabalho. Vocês podem perceber que tem vários móveis aqui da minha casa pro lado de fora, rapaziada. Então eu já tava meio que fazendo um servicinho off aqui, que era retirar algumas coisas de lá de dentro e colocar aqui fora. Então aqui tem uma mesa, um sofazinho, roupa de cama, pá, tem essas caixas aqui que são utensílios de cozinha, a minha televisãozinha que não pode faltar, né mano? Vou ter que fazer um gato aí pra fazer ela funcionar. E mano, vocês devem estar se perguntando, GQ, por que todos esses móveis estão aqui? E rapaziada, a resposta é muito simples, eu vou me mudar. Simplesmente, eu cansei dessa casa, eu tô muito bravo com essa casa, mano, e eu sou muito louco, tá ligado? Bateu a ideia de mudar, eu vou mudar, mano. Por quê? A maior explicação é que vocês sabem que essa casa, ela é muito longe da cidade. Então, o que que acontece? Tem todo um caminho até lá, tem toda uma estrada, e o meu maior problema é essa estrada. Essa estrada, mano, ela já me matou várias vezes, porque eu não sou um bom piloto aqui no My Summer Car, tá ligado? Essa estrada já me matou várias vezes, muitas vezes eu já deixei o meu Satsuma em perfeitas condições. E o que que acontecia? Saia com o Satsuma, o meu Satsuma destruía, mano. Não tem um vídeo sequer, rapaziada, que o meu carro fique inteiro. Então, pra evitar esses acidentes, eu vou me mudar. E muita gente também fica me chamando de ser uma droga aqui de Peradive. Por quê, mano? Porque eu moro em muitos lugares, rapaziada. E eu saio, velho, e fico devendo, tá ligado? Que nem, morei lá no Teimo, quebrei a vidraça lá, saí, fiquei devendo, parça. Pra quem não sabe, tem uma salinha lá atrás da lojinha do Teimo, e eu fiquei morando lá por um bom tempo, mano. Quem é do público mais antigo aí, provavelmente vai se lembrar. Eu já morei em celeiro, já morei no ponto de ônibus, já morei no carro lá do maluco do 21, parça. Cê é louco, mano? Eu sou muito louco, mano. Eu já morei em muitos lugares, ó. Agora a gente precisa ajeitar aqui, velho, pra ver como que a gente vai colocar essas coisas, mano. Porque, ó, pelo jeito vai... Ih, vai ser difícil pra caramba, mano. Tô até vendo. Eu acho que é a melhor forma, ó. Será? Quer virar essa mesa de ponta cabeça? Vamos ver. Deixar ela... Nossa! Ela parecia ser mó... Grande, tá ligado? Aí, mano. Nossa, velho. Era só questão de ajeitar, ó. Agora eu preciso pôr essas caixas aqui. Detalhe, mano. Só tem utensílio de cozinha nas caixas. Eu não vou levar roupa, mano. Porque eu não tomo banho, tá ligado? Tomar banho é pra... É pra quem é higiênico, tiozão. Aqui a gente é o cascão, mano. Vamos lá, então, ó. Vou colocar mais caixas aqui. Ixi. Já me limitaram aqui, tiozão. Vamos aqui, ó. Mais essas caixas aqui. Mano, eu tô com medo de não caber tudo, velho. Nossa, mano. Que fita. Eita! Calma aí, fio. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não tava enxergando nada, mano. Aqui, ó. Mais essas. Nossa, o cara mira muito bem. Deixa eu fechar aqui. Pra não ter o risco de cair. A minha grande... A minha grande... Minha grande televisão tela plana aí, ó. LCD. O negócio tem uma resolução, rapaziada. Que vocês nem estão... Nossa, mano. Você é louco. Eu joguei muito, muito nisso aí, velho. TV 4K, parça. Vamos aqui, ó. Colocar a nossa caixinha aqui. Beleza. Ó, eu acho que a gente tá administrando bem o espaço. Agora, mano. Eu vou colocar esse criado mudo em cima aqui, ó. Da parada da mesa, mano. Eu espero que caiba. Ai, ai. Melhor eu tirar. Melhor eu tirar. Melhor eu tirar. Vai, vai, vai. Vai bugar tudo. Meu Deus. Que risco que a gente correu agora. Então, eu acho que o melhor é eu colocar a cadeira. Será que dá? Ai, ela fica com o trimelique, mano. É, galera. Vai ser muito difícil, mano. Eu tô vendo... Pera aí. Calma. A gente tem que administrar o espaço, ó. Beleza. Mano, como que eu vou colocar essa estante aqui, parça? Meu Deus. Deixa eu colocar essas coisas pra cá, ó. Tô levando aqui o meu lampiãozinho. Por quê, rapaziada? Não tem energia lá ainda. Vou ter que fazer um gato, tá ligado? Mano, tá muito difícil colocar essas coisas aqui, velho. Pelo amor de Deus. Será que não dá pra colocar isso aqui por cima? Deixa eu ver a... Não, sem dúvida não dá. É muito largo. A gente tem que administrar bem o espaço. Vou colocar essa coxa aqui, ó. Essa roupa de cama aqui, ó. Bem na lateral. Que vai acabar bugando. Nossa, parça. Já caiu em pé, já. Valeu, mano. Não. Ficou com o trimelique. Beleza. Galera, eu acho que não cabe mais nada, mano. Cabe essas coisas aqui, ó. Tô levando a lanterna e o lampiãozinho, velho. Cabe a lanterna. O meu lampião, ó. Posso colocar aqui. E a gente tem que ver se vai fechar ainda, né, mano. Então, tem a parte da frente lá, mas eu acho que não dá pra carregar essa mesa gigante aí. Vou colocar aqui meu salgadinho. Vou fechar, mano. Ah, não. Essa porcaria de sacocha aqui, galera. Abre o... Nossa, o carinha tá sem força, mano. Beleza, então. Só deu pra colocar isso. E o meu salgadinho, mano. Eu quero levar... Aí. Então, aqui na parte da frente, ó. Vou aproveitar que o vidro não está quebrado. Vou levar aqui a roupinha de cama. Ah, mano. Tô vendo que isso aqui vai bugar. E o meu grande problema vai ser levar essa mesa. Eu não quero fazer duas viagens. Essa... Essa escrivaninha aqui. Eu falei estante. Aquela era escrivaninha, rapaziada. Eu não sei como que eu vou levar essa parada, mano. Ah, mas essa TV vai quebrar, mano. Ai, meu Deus do céu. Que fita, mano. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho dessa televisão, velho. Não quebrou. Beleza. Agora falta a cadeira e aquilo ali. Vamos ver se a suspensão da... Ah, nem abaixou tanto. Galera, eu tive uma ideia, mano. É como eu disse pra vocês, mano. Eu sou muito louco, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar colocar... Essa escrivaninha aqui dentro do meu caminhão. Se couber, mano. Se couber. Deixa eu puxar o meu freio de mão. Eu vou guinchar a vanzinha no meu caminhão. E vou levar de uma vez só. Torce pra caber essa mesa, velho. É. É. Ficou no Zé bugadinho aqui, mas... É, se bem que ela não vai caber aqui em cima, mano. Se bem que a gente pode tentar, né? Ah, não. Ela fica com o trimelique, rapaziada. Mas eu acho que dá pra... Aí. Deitou. Boa, moleque. Nossa, eu sou um mito, velho. Ai, ai, ai. Metade vai ter que ir pra fora aqui. Ah, meu Deus. Tô vendo que essa poltrona não vai caber não, mano. Ixi, galera. Pelo amor de Deus, mano. É, o duro é isso, ó. Se eu levar a poltrona, ela vai ficar assim. Galera, infelizmente eu vou ter que deixar a poltrona aqui, mano. Depois eu volto pra buscar. É melhor levar essas coisas maiores... Porque a poltrona eu posso levar até na mão, tá ligado? Só que visão ali, ó. Retrovisor direito não existe mais pra mim, não. Vamos ter que guinchar agora a vanzinha, ó. Tentar deixar bem retinho. Beleza. Só um pouquinho pra frente. Aê. Vamos conferir se tá tudo fechadinho aqui. E vamos ver se vai conseguir chegar... Vamos ver se a gente vai conseguir levar tudo, né, mano? Eu falo isso porque eu não sei se a gente vai conseguir chegar inteiro na cidade, não, mano. Beleza, ó. Vou só tomar uma água, então, e a gente já vai partir aí pra essa longa viagem. Vamos aqui abaixar o freio de mão da vanzinha, ó. Vambora. Olha a dificuldade. Eu não tenho visão nenhuma, mano. Do lado direito aqui. Eu não sei se tem árvore. Cê é louco, mano. Tô vendo que isso daqui vai ser difícil, mano. Vambora. Aê, rapaziada. Chegamos, velho. Cê é louco, mano. Que caminho foi esse, galera? Mano, bateu até uma bad agora, mano. Cê tá maluco, parça. Eu nunca mais quero fazer isso, mano. Que caminho de rato, galera. Pelo amor de Deus, mano. Cê é louco, velho. Acho que esse daqui foi um dos piores caminhos que eu já fiz na minha vida, mano. Pelo amor de Deus. Ah, vou descarregar minhas coisas, então. Caraca, a vanzinha vem ligada, mano. E agora a parte mais legal, né? Descarregar as coisas. Cê é louco, mano. Vambora. Então, rapaziada. Já aqui descarreguei minhas coisas. Agora só falta fazer organização. Isso aqui eu vou fazer em off também, tá ligado? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí. Se quiser mais vídeos como esse, basta comentar, tranquilo? Então, abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou!